Oi, como você está? Eu costumo fazer exercício três vezes por semana. Qual dessas duas frases você usaria para falar isso? Muito bem, a correta é usually. I usually exercise three times a week. Então, essa é uma confusão bem frequente nos estudantes brasileiros, porque a gente tem essa expressão, né? Eu costumo me exercitar três vezes por semana, né? E, em inglês, a gente vai usar o adverbo usually, or normally, I usually work out, I usually exercise, I normally work out. O que acontece é que tem o verbo used to, que tem a mesma pronúncia de used to, e a gente usa esse verbo aí para falar coisas que a gente fazia, que a gente costumava fazer. Então, se eu digo, eu costumava me exercitar, I used to work three times a week. Quer dizer que eu fazia isso, eu costumava fazer. I used to go away on weekends. Eu costumava viajar nos finais de semana. E aí, se você tem uma negativa, I didn't used to work out. I didn't used to go away. Ok? E notem, como eu disse, que used to tem a mesma pronúncia de used to. E fala sobre passado, coisa que você costumava fazer. E quando você quer dizer coisas que você costuma fazer no presente, esquece do used to. Você vai usar usually, normally, I usually work out three times a week. I usually go away on weekends. I usually check my Instagram every 30 minutes. I usually ask you to share my post, or like it, or make a comment. That's all for today. Thanks for watching. See you next time.